Estou aqui na Queda Livre com o Matheus Fala galera Esse cara veio fazer o seu primeiro salto de paraquedas Vim aqui me matar Vim aqui na Queda Livre Mas foi certeado para saltar com o Fagundes Obrigado Fagundes Vamos juntos nessa meu amigo Vamos treinar para o salto? Vamos, vamos lá Você vai deitar de barriga para baixo De lá para cá Aqui ó Isso, pode deitar aqui Cobre as pernas, calcaia nas costas mesmo E levanta a mão onde está a minha mão aqui ó Isso Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre Relaxa o corpo e deixa cair, deixa fluir Vai deixar Bora para cima? Vamos para cima, vamos que vamos meu amigo Vamos levantar Vem mais alguém para saltar com você? Você está na ponta desse barco aqui ó Vou sentar aqui ó Vai para a direita Vai para a direita A gente vai passar A gente vai passar Vem mais uma volta Vai para a direita Vai para a direita Vem mais uma volta Vai para a direita Vem mais uma volta And every night we raise them bottles up So hot Chilling like a villain Dying bottle called a bunny Rocking on that robot fashion Pull these get up off me Skinny jeans is up to see Them 504's are costy Lady and Balenciaga skin the color toffee Chilling in my man loft You can call me lucky And it's on to the next one Like the cat from Marcy And I'm two-stepping Hit the spot with a new weapon So long And a movie Fantastic You can't speak Good So long So long Not paid Not paid Que experiência! Muito bom! Que experiência! Demais, demais! Vou voltar aqui mais outra vez, gostei demais! E mãe, eu não estou na praia, eu vim saltar de paraquedas, mãe! Como é que é a nossa mãe? Alessandra! Alessandra, ele mentiu pra você, falou que ia pra praia? Tá em Boituva, nem tem praia aqui, ó! Aqui é salto de paraquedas! E convido você também pra saltar! É isso aí, Fagundes! Brigadão! Mateus na Queda Livre com o Fagundes, o cara arrepiou! Obrigado por ter vindo! Obrigado, valeu! Queda Livre! É isso aí, menino!